Alô amigos, tudo bem? Dessa vez trouxe um amigo que apareceu aqui, barbeiro, o vetor da doença de Chagas. Ele contém, quando contaminado, o tripanossoma cruzi, que causa doença cardíaca. Vamos mexer, mexer nela aqui, vamos ver se ela, aí, aí sim, barbeiro, valeu pessoal, mais um canal aí, se inscrevam, dê um like, um abraço, tchau, tchau.